Senhor presidente, senador Paim, senhores senadores, senadoras, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, senador Paim, sempre que você sabe que a gente tem que se espelhar nos bons e V. Exª é um modelo a ser seguido. Eu tenho dito isso reiteradamente e fico impressionado e, ao mesmo tempo, não fico, porque eu aprendi a conhecê-lo, mas, normalmente, as pessoas costumam dizer que, com o tempo que você está em determinado serviço, você cria uma rotina, você perde a motivação, você já não se alegra tanto e, ao chegar nessa casa, encontro a V. Exª com mais de 30 anos de serviço, de bom serviço prestado a esse país, especialmente ao seu Rio Grande do Sul, onde eu tenho bons amigos. Minha filha mora lá, estuda lá. A avó dela é de lá. E eu... Saiba que eu tenho, me permita que eu diga, grandes amigos lá no Rio Grande do Sul do seu partido. Eu vou citar dois, me perdoem os outros, que é o prefeito da capital, José Fortunati, e o grande Alceu Colais, que foi governador do Estado, uma liderança incontestável. O Alceu, sem nenhuma dúvida, é um símbolo da luta do PDT, da vida do PDT e o prefeito, aquela simplicidade do que ele tem de altura, ele tem de simplicidade. Então, é um homem muito simples. Então, V. Exª, eu encontro aqui um homem motivado, um homem que caminha muito. Você vê que comanda hoje a Comissão de Relações Humanas e começa a sua atividade muito cedo. E eu fico com muita vontade de prestigiar. E hoje nós tínhamos um assunto importante, que era um assunto ligado um pouco à educação, mas principalmente o FIES e outras bolsas, que é isso que me traz aqui hoje, que esse assunto eu ia abordar lá, mas por ter chegado um pouco atrasado em nossas mãos, a gente vai hoje falar agora em plenário. Então, V. Exª, sem nenhuma dúvida, orgulho essa casa, orgulho o Brasil, orgulho o Rio Grande do Sul e traz aos novatos como eu um exemplo a ser seguido, um modelo a ser seguido. E essa é a grande motivação de a gente estar sempre aqui trabalhando. Mas, Sr. Presidente Paim, Srs. Senadores, hoje eu venho à tribuna. Primeiro eu quero parabenizar a governadora do meu Estado, Sueli Campos, pela... Ontem ela estava em greve, o movimento... ainda está em greve ainda, o movimento dos professores. E entre o diálogo da governadora e o movimento grevista, ela já deixou claro que vai fazer os concursos públicos necessários para compor todo o quadro de professores do Estado, para dar à educação aquela tranquilidade, para não estar trabalhando com professores temporários, seletivados, enfim, que ele seja efetivo, que ele tenha um bom salário, que ele tenha a tranquilidade, né, de poder elecionar. O professor hoje já não tem a tranquilidade pela remuneração, né? É um piso salarial muito baixo e que, às vezes, tira a motivação e isso faz... E que não é pago em grande parte dos Estados brasileiros, inclusive no meu não é pago. Pois é. O piso salarial. E isso aí, senador Paim, faz com que eles migrem para uma outra profissão, né? Para uma outra atividade, por uma questão até de sobrevivência. Então, a governadora está de parabéns por ela ter já acenado dessa forma positiva ao movimento grevista, de que os mil e poucos professores que são seletivados serão substituídos por concursos, que é isso que realmente recomenda a boa gestão administrativa, principalmente nesse segmento. Mas, presidente Paim, inclusive eu quero até pedir o apoio de V. Exª, dos demais senadores, porque o assunto que eu vou trazer aqui é um assunto peculiar a vários Estados, a vários senadores. Hoje cedo, nós recebemos uma manifestação sobre a Bolsa Permanente, permanência. É uma ação do governo federal de concessão de auxílio financeiro a estudantes matriculados em instituições federais de ensino superior, em situação de vulnerabilidade socioeconômica e para estudantes indígenas e quilombolas. As pessoas dizem assim, então, Mara, por que tu defende tanto os povos indígenas? Primeiro, porque eu nasci numa comunidade indígena. E, segundo, porque são pessoas que têm pouca oportunidade que alguém grite a sua própria dor. E a mesma coisa dos quilombolas, né? Eu, meu avô era negro, foi um homem, o último comandante do Forte São Joaquim. Eu tive um tio que perdeu a vida defendendo a fronteira do Brasil, lá no Forte São Joaquim, que era o lugar onde os militares ficavam para defender contra os holandeses, espanhóis, etc. E meu tio era negro e minha bisavó era índia pura. Então, essa é a minha razão de estar sempre agarrado com essa causa dos menos favorecidos, né? E a gente quer aqui fazer dessa tribuna a voz dessas pessoas que realmente não têm um representante, às vezes, na altura aqui dentro. Então, me torno nesse sentido. E tem, por finalidade, minimizar as desigualdades sociais e contribuir para a permanência e a diplomação de estudantes de graduação em situações de vulnerabilidade socioeconômica. Seu valor estabelecido, estou falando aqui da Bolsa Permanência, para quem está acabando de nos assistir. Seu valor estabelecido pelo Ministério da Educação é equivalente ao praticado na política federal de concessões de Bolsas de Iniciação Científica, atualmente aí cotada em R$ 400,00, para os estudantes indígenas e quilombolas, que será garantido um valor diferenciado, igual e pelo menos o dobro da Bolsa paga aos demais estudantes, em razão de suas especificidades, em relação à organização social de suas comunidades, condições geográficas, costumes, língua, crença e tradições amparadas pela Constituição Federal. Ademais, os estudantes indígenas e quilombolas, matriculados em curso de licenciaturas intelectuais para a formação de professores, também farão juiz à Bolsa de Permanência durante os períodos de atividade pedagógica, formativa e fez a Bolsa de Permanência até o limite máximo de seis meses. E aí que vem a grande dor, senadores e senhor presidente, 40 estudantes se manifestaram, estão sem receber desde fevereiro essa Bolsa. Desde fevereiro. Imagine, então aqui um apelo ao Ministério da Educação. Eu sei de tudo, hoje teve um representante do Ministério na comissão que é presidida pelo senador Paim, e ali ele explicou que a questão, por exemplo, do FIES não é uma questão de estrangulamento ou tirar do ar, é uma questão que está tendo no próprio sistema e mostrou que no ar aí nenhuma suspensão nesse sentido. E eu quero apelar aqui ao Ministério da Educação, vamos liberar essas Bolsas, elas são fundamentais, são pessoas carentes, são pessoas necessitadas, são pessoas que não têm uma outra fonte de vida. Ao tirar ou essas Bolsas não forem liberadas, presidente Paim, o que é que vai acontecer? Vai vir a desmotivação. Tem deles hoje, eles queriam vir para cá participar dessa sessão, ouvir essa nossa fala. Eles disseram, senador, nós não temos dinheiro nem para pagar o ônibus. Desde fevereiro a gente não tem. Ele não tem outra fonte. São pessoas que vêm de vários estados do país, estados distantes. Então eu quero aqui fazer um apelo ao Ministério que libere esses recursos. O orçamento aí acabou de ser votado e hoje eu ia falar isso. A gente viu aí, eu vou tratar isso com mais propriedade, senador Paim, tinha aí R$ 9 bilhões para dar a sustentação na questão energética, para essas crises, para o desenvolvimento das termas elétricas, etc. E desses R$ 9 bilhões do orçamento foram tirados R$ 4,8 bilhões aí pela relatoria aqui no Congresso, senador Jucá do PMDB. E esse dinheiro botou R$ 800 milhões, R$ 500 milhões a mais para o fundo partidário. No momento desse de crise, no momento desse de dor das necessidades, estamos aqui, alunos. Por que que não focou nessa parte social? Eu vejo aqui, às vezes, senador Paim, muitas críticas à presidente Dilma. Inclusive eu quero, na semana que vem, eu vou fazer, inclusive eu vi aqui uma fala do senador Lazier e algumas coisas eu concordo e outras eu discordo, porque eu não acredito que a presidente Dilma esteja perdida, muito pelo contrário. Eu acho que ela é uma mulher séria, tem compromisso com esse país. Agora o que acontece é que, quando chamaram o ministro Cid de louco, mas se for olhar a essência da fala do ministro, ele acaba questionando algumas posições que nos causam estranheza. Nos causam estranheza. A gente não está vendo algum grupo da base via essa casa e gritar a verdadeira dor do povo. Eu vejo grito por ministério, por espaço, por oposições, por recursos que, de repente, como esse, que foi para uma elevação de quase 300%, 200%. Então é preciso a gente, o Brasil, refletir. Quais são os verdadeiros interesses que passam por trás de tudo isso? Qual é a crise que verdadeiramente o país está passando? É econômica? É financeira? É administrativa? É política? Se é política, qual é a verdadeira? A gente vê que, depois que saiu essa tal lista aí da Lava Jato, a gente está vendo algumas incomodações políticas e que quem está querendo pagar de vez em quando isso aí é o país e a população brasileira. Então, é bom que caia-se numa reflexão. Acho que é uma hora... O presidente Collor estava aqui ainda agora, o senador Collor. Eu ia convidá-lo, porque ele... Eu vi o depoimento dele, tem até um livro do senador Collor, em qual ele mostra a inocência e se achou injustiçado. E assim a justiça o considerou. Então, acho que essa hora, o homem que passou na presidência da República, ele tinha muito que contribuir, que viveu uma experiência amarga na sua carreira política, muito a contribuir com a nação. Eu acho que é a hora de a gente todos calçar aí a sandália da humildade, buscar o entendimento nacional e trazer todos uma parcela de contribuição sem querer mais, sem o tal de querer mais, sem querer o Ministério, sem querer o recurso disso, o recurso daquilo, sem querer que A ou Pá ou B... Então, sabe, às vezes uma briga muito caseira, muito de espaço, estão esquecendo o mais importante, que é o povo brasileiro. Então, essa é a minha preocupação. Eu venho, semana que vem, quero fazer um levantamento mais profundo dos dados, senhor presidente, dos dados do país. Vamos ver os índices, vamos ver a perspectiva de retomada de crescimento, o controle da infração, a continuidade do investimento no social. É importante a gente ver tudo isso. Eu não vejo aqui movimentos ou partidos fortes, está defendendo, por exemplo, agora se aproveitando, por exemplo, de algumas medidas que estão aí, medidas severas que estão para vir, mas eu não vejo proposição de repartição de responsabilidade. Então, é importante a gente acordar nesse momento. Eu convoco aí a população brasileira que a gente não pode ser ingênuo nesse momento. Temos que ver quais são os interesses que realmente estão por trás de tantos descontroles, tantos desencontros, sobretudo, algum desequilíbrio ou de tamanhas crises que, às vezes, estão impondo ao país. Então, tem que ter muito cuidado. Eu continuo acreditando que a presidenta tenha boa fé, tem uma equipe que vai recuperar esse país e nós temos a obrigação de ser parceiro nessa hora. É muito fácil, nesse momento, você vir aqui e jogar para a plateia, falar para a televisão do Senado, falar na rádio do Senado, criticar, mostrar. Mas e o caminho? Qual é o caminho? Qual é a proposição? Quem está criticando tem valores morais para criticar? Já teve no poder ou está no poder? Então, é bom refletir, porque por trás disso tem muitas coisas que a gente não conhece. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente.